Um pouco de escoamento de água por chuva, então, por provência, eles fazem aí essa aproximação tentando retirar o motorista do seu veículo. A gente vai continuar acompanhando, então, essa situação na Avenida Antônio Carro dos Lagalhães. Eles estão voltando, parece que eles vão sair. Rapaz, a água não tá nem no tornozelo desse miserável. Baiano é um bicho rapaz, pelo amor de Deus. Não sabe que o cidadão fica preocupado ali, guardando o seu patrão. Olha que resgate, olha que resgate. Na moral, que vexame é esse? A água não tá batendo nem no tornozelo, não vai molhar nem o cadastro do sapato. Que miserável, tá sendo resgatado pelo bombeiro. Isso é a Bahia, rapaz. Rapaz, que folga, dá desgrama, rapaz. Que folga é essa, rapaz? O Paulista sai com água no pescoço dentro de casa. Ele não quer molhar o sapatinho de cristal dele, mas, rapaz... Isso é a Bahia. Isso é a Bahia. Obrigado.